O projeto Santa Rita existe há dois anos e para continuar atendendo as 300 famílias necessitadas, eles precisam de doação. Desde o começo da pandemia da Covid-19, muitas famílias não sabem o que é colocar um alimento dentro de casa. E foi pensando nisso que a Thais pensou em como poderia ajudar essas pessoas e começou a divulgar nas redes sociais dela pedindo doações de alimentos. Dali em diante surgiu o projeto Santa Rita. A gente arrecadou 30 cestas básicas, não sabíamos para onde levar esses alimentos, entrei em contato com um colega meu que mora no Parque Santa Rita, que é de lá. Ele me passou o contato do líder comunitário, que é o Adão, e até então já vai fazer dois anos que estamos nesse projeto. Atualmente cerca de 15 voluntários ficam por conta das arrecadações recebidas pelo projeto. E as doações vão desde alimentos, roupas, calçados e até livros. Segundo a Thais, o projeto que começou a atender famílias do Parque Santa Rita se expandiu para outros setores de Goiânia, como o Residencial São Marcos e também Jardim Dom Bosco II. Hoje são cerca de 300 famílias atendidas pelo projeto. Foi surgindo, pessoas foram entrando em contato com a gente pelo Instagram, WhatsApp e tudo mais. E a gente foi não ajudando só a pessoa que entrou, a gente foi ajudando as pessoas que estavam precisando no bairro dessa pessoa. Além da entrega das cestas básicas, uma vez por mês eles realizam ações nos bairros para distribuir os alimentos. E atualmente o projeto tem parceria com o Comedy Club, um espaço no setor sul que realiza shows. E todos os alimentos arrecadados nas apresentações são doados para o projeto. A ideia da parceria surgiu através do Pedro, que veio assistir um show e viu que podia ajudar outras pessoas. A gente já agendou uma reunião juntamente com a Thais e ela já de prontidão abraçou o projeto, abraçou a causa. De lá para cá vem sempre nos repassando os alimentos, livros também que a gente arrecada aqui, brinquedos que também o pessoal deixa. A gente já passa para as famílias cadastradas no projeto. E para quem recebe as doações, agradece. É o caso do seu Adão, que é morador do Parque Santa Rita e desde 2014 é líder comunitário. Ele sabe bem a realidade das famílias de lá, que precisam de todo tipo de ajuda. Eu creio que com um projeto desse, igual o pessoal aí, pode nos ajudar. E eu peço que nos ajude cada vez mais, quem for assistir agora, que nos ajude, né, nos trazer mantimento, cesta básica, pode ser roupa, pode ser calçados, né. Também material escolar, tem muitas crianças que estudam, né. Então o que acontece? Nós temos essa quantidade de pessoas lá. É um setor super carente, precisa mesmo de ajuda das pessoas. E eu peço para todos que nos ajudam mesmo. Vem comigo no telão para a gente saber como ajudar. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, entra lá no Instagram, arroba, underline, projeto Santa Rita. O Pix é 03024273174. Ou você também pode entrar em contato pelo telefone 999452068. O Pix é 03024273. 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 O Pix é 03024273.